Oi pessoal, tudo bem? O Nastelona chega com mais dicas e sugestões de filmes pra você. E hoje eu tô com um convidado super especial. Ele que é jornalista, k-popper e crítico de cinema. Seja muito bem-vindo, Renan Gardini. Bom dia. Beleza mais crossover, né, cara? Nastelona junto com Tavisto, dá pra fazer um Tavisto Nastelona. Sim, com certeza. Muito bacana. Agradeço o convite, estou aqui pra indicar filmes que é o que eu faço. E antes da gente ir às dicas de filmes, eu quero fazer uma pergunta pra você. Como é que tá o seu humor hoje? Pensou aí? Pois é, as dicas de hoje vão ser baseadas no seu humor. Isso mesmo, tem filme hoje pra você se sentir feliz, pra você se sentir triste, pra você se sentir tenso e até o meu humor favorito, A Raiva. Renan, me fala um filme pra me deixar feliz depois de um dia péssimo. Então, cara, com Shrek não tem como, cara. Shrek sempre é a melhor coisa. E o Shrek 2, que pra mim é o melhor da franquia, né? Shrek 2, possam felizes para sempre. Me dá esse vídeo. Você é um... Alasão, garota! Olha pra mim, Shrek. Tratando no lugar. O quê? É aquele que ele e a Fiona vão a tão, tão distante visitar os pais dela e dá aquela confusão toda, né? O Shrek vira o Eduardo Costa, é maravilhoso. Sim. E sem falar da trilha sonora, que é fantástica. Fantástica, cara. Toca I Need a Hero. É sempre bom ouvir essa música, cara. Eu lembro de He-Man quando eu ouço. Obviamente, nem tudo são flores e tem aqueles dias que você tá um pouco mais pra baixo, cara. E eu adoro ver filmes tristes nesse dia, porque potencializa esse sentimento. E hoje a gente vai falar de A Espera de um Milagre. É, Renan, esse filme é pedrada, né? Pra quem não conhece, esse clássico da Sessão da Tarde conta a história de um agente penitenciário que cria laços com um prisioneiro que tá no corredor da morte e acaba tentando provar sua inocência. É um filme bem triste, que traz camadas de fé e humanidade. Vale dizer que ele é baseado num livro do Stephen King, que é o meu autor favorito, inclusive. Toda oportunidade que eu tenho de falar de Stephen King, eu tô mencionando ele. Então, leia o livro também, porque é muito bom. Agora, se você é fã de suspense e adora esse clima de tensão, assista Corra. Corra é um thriller psicológico muito bem feito pelo Jordan Peele e ele conta a história desse rapaz, o Chris, que é um jovem negro que vai visitar a casa dos pais da sua namorada branca no final de semana. E o Jordan Peele aproveita isso pra fazer críticas aos Estados Unidos, mostrar como funciona o racismo velado em instituições e também nas próprias casas das pessoas. Nós contratamos a Georgina e o Walter para ajudar a cuidar dos meus pais. E depois que eles morreram, eu não podia mandá-los embora. E falando em filme de terror, em um dia que você estiver se sentindo corajoso, vale a pena dar uma assistida em Hereditário, o melhor filme de terror dos últimos tempos. Olha, eu não sou muito fã de filme de terror, mas se você ficou interessado, vamos lá. O Logan acompanha a história de uma família que, após a morte da avó, começa a presenciar eventos aterrorizantes e inexplicáveis. Tudo isso se trata da hereditariedade da família. O nome não é por acaso. Essa velha, ela foi embora, mas ela deixou uma herança sombria com a família dela. Minha mãe foi uma mulher muito secreta e privada. Agora, se você quiser extravasar a raiva, Um Dia de Fúria é o filme certo pra você. Esse filme, Nicole, ele é Michael Douglas. O filme, ele acompanha o Will, que um dia simplesmente perde, surta. Todo mundo tem esse dia que quer extravasar, que ninguém pode aparecer na sua frente que você quer dar uns tapas, sabe? E o Will, ele é um cara que, ele realizou isso. Eu devo dizer que é um filme muito prazeroso pra gente. E o filme não fala só sobre raiva, né? Fala sobre alienação e descontentamento social também. Eu acho que toda essa prateleira parece muito suspeita. Mas e aí, como é que tá o seu humor hoje? Espero que vocês tenham gostado das recomendações. E para dicas e sugestões, você já sabe, né? É só você mandar no nosso e-mail ouvinte arroba bandenewsdifusora.com.br Ou no WhatsApp 993519370. E te convidar também pra acompanhar a coluna Tá Visto. Toda sexta-feira de manhã, no Band News Manaus. É isso. Valeu, Renan. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.